Bom dia pessoal, hoje eu estou fazendo mais um vídeo para o meu canal, o canal Thomas Costa e hoje eu vou para o Parque Therma dos Laranjais aqui em Olímpia é um parque aquático com piscina aquecida, muitos brinquedos e ó, o tempo não está muito bonito mas esse tempo é o ideal para ir para lá porque não está muito sol, não queima gente mas é um tempo gostoso lá como as piscinas são aquecidas, então vai ser uma delícia e é isso então né, café da manhã tomado e vamos lá e aí galera, a gente chegou aqui no parque ó vamos entrar agora né só pega hein, estouro é isso aí galera vai para o que eu amanhã aqui ó e aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal